Eu sou Moraes do Acordeon e esse aqui é o nosso grupo Fera Show. Nós estamos homenageando a Enesita Barroso, a artista supercultural. Uma paulistana para ninguém botar defeito. Então, nós através da Sônia, nós vamos fazer essa homenagem a Enesita Barroso. Muito obrigado e vamos ficar com a Enesita. E o cafezão em flor, quanta flor, meu cafezão. E o cafezão em flor, quanta flor, meu cafezão. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezão. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezão. Era florada, lindo velho e branca renda, se estendeu sobre a fazenda, qual o manto lupiciado. E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezão. Meu cafezão em flor, quanta flor, quanta flor, meu cafezão. Meu cafezão em flor, quanta flor, quanta flor, meu cafezão. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezão. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezão. Ai menina, meu cafezão. Ai menina, meu cafezão. Ai menina, meu cafezão, quanta flor, meu cafezão. O tempo, quando a vida é toda encanto Morre o amor e nasce o pranto Fruto amargo de uma dor Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Ai, menina, meu amor Branca flor, meu cafezal Ai, menina, meu amor Branca flor, meu cafezal Branca flor, meu cafezal